Música Bem, você pode ouvir a canção Caldrin que vem de longe E alguém tocando uma guitarra honk-tonk Onde todas as luzes vão uma a uma Pessoas desfrutam do sol E o vento segue o seu caminho Música Onde o Mississipi desce até o mar E os amantes encontram um lugar para serem o que são Quantas vezes antes esta canção estava terminando Amor e compreensão Em tudo ao redor Eu vou me lembrar de você Quando eu tiver que ir embora Eu terei saudades dos dias Quando eu estava em Grievely novamente Mississippi Você ficará na minha mente Eu sempre vou ouvir essa canção Mississippi Mississipi, suas águas vão rolar Até o fim dos tempos Agora a canção Caldrin ficará para sempre perdida em sua alma Quando o guitarrista tocar Walk and roll novamente E sempre Quando as noites de verão estiverem carinho Eu vou estar chamando Sonhos de ontem Mississippi Mississipi I'll remember you Eu vou me lembrar de você Whenever I should go Quando eu tiver que ir embora Eu terei saudade dos dias Quando eu estava em Rivoli novamente Mississipi Você ficará na minha mente Eu sempre vou ouvir essa canção Mississipi, suas águas vão rolar Até o fim dos tempos Eu sempre vou ouvir essa canção Mississipi, suas águas vão rolar Até o fim dos tempos Que Deusizes, sua águas vão rolar Seatorio de mim sciences Eu sempre vou ouvir essa canção Obrigado.